Olá pessoal! Hoje estou a fazer um vídeo sobre fantasmas capturados em fotos. Esta foto do esquadrão da Primeira Guerra Mundial de Sir Victor Goddard foi tomada em 1919. Na parte de trás, o rosto de Fred Jackson, que foi morto há dias antes, em um acidente estranho, pode ser visto espiando atrás de um dos membros do esquadrão. Esta foto foi tirada em 1959 pela senhora Mabel Schineri no cemitério onde sua mãe está enterrada. A foto mostra claramente o marido sentado no carro, mas também há um homem misterioso à espreita no banco traseiro. Acham que é um fantasma? Esta foto foi tirada em 1997. A mulher na foto é a avó do fotógrafo e o homem por trás dela parece ser o avô do fotógrafo que faleceu em 1984. Ninguém notou no fantasma até que a avó também faleceu. Esta foto foi tirada por reverente K.F. Lorde na igreja de Neubi em 1963. E conseguiu capturar uma figura sobrenatural. Esta figura se parece com o Ghostface do filme Scream. Será mesmo um fantasma? Por último temos este fantasma junto a uma escada. Esta foto foi tirada por Ralph Fard no National Maritime Museum, em Greenwich, em 1966. A identidade do fantasma é desconhecida. E você, teria coragem para descer essas escadas? Diga aí nos comentários e espero que tenha gostado do vídeo.